Então, diante daquelas condições ali, o nosso tensor de tensão, que é um tensor que tem nove componentes, mas é um tensor simétrico, então ele tem apenas seis componentes independentes. Essas componentes aqui, os índices se referem a um sistema de referência estabelecido, a priori. E desse tensor, com aquelas condições dadas, a única componente não nula vai ser sigma x, que vai ser aquela tensão média. Se essas componentes, todas, são nulas, menos esta, a lei de Hooke, que é a lei que relaciona as tensões com as deformações, na sua forma geral, que relaciona todas as componentes de deformação com todas as componentes de tensão, no caso da deformação na direção x, ela seria dada por todos esses termos, sigma y, sigma z sendo zeros, ela vai simplificar, e eu vou ficar com a chamada lei de Hooke simples, que é também a tensão, a condição da lei de Hooke no estado uniaxial de tensões. Estado uniaxial de tensões. Isto daqui tu pode depois dar uma revisada, tá? Não sei se a Mariana passou para vocês, acho que não também, né? Mas o importante nesse caso de barra é a condição particular da lei de Hooke, tá? Então, isto daqui é, falei também, é a relação. O que é esse módulo de Yang, esse módulo de elasticidade? É a tensão necessária para provocar uma deformação unitária, na direção de tração ou de compressão. Vai depender do material, e cada material, se o material for mais rígido, o módulo de elasticidade vai ser mais alto. Vai precisar de uma tensão maior para poder provocar mesmo a deformação, tá? A relação, a constante que relaciona a tensão com a deformação, né? No caso de um material que se comporta de forma linear, então o módulo de Yang é uma constante. No caso de um material que se comporta de maneira não linear, essa relação aqui não é dada por uma constante, né? Então, a lei de Hooke aqui caracteriza o material linear, no caso, funercial. Esse mítico aqui, eu falei dele também, é a coisinha de Poisson. É o que relaciona a deformação na direção de aplicação do carregamento com a deformação nas outras direções transversais. Então, eu vou analisar o que acontece numa barra em equilíbrio. Essa barra está sujeita somente a dois carregamentos externos. Na extremidade esquerda, no ponto 1, que eu vou chamar de nó, essa extremidade aqui, tá? Esse ponto aqui, no nó 1, ele vai sofrer uma carga externa P1, e na outra lá, uma carga externa P2, de forma a ter equilíbrio. Então, logicamente que o sentido dessas forças aqui tem que ser opostos. Ok? Vamos considerar que tem equilíbrio. Então, na condição de equilíbrio, eu vou fazer um corte aqui. E aqui eu vou ter uma força interna, na direção normal, que faz o efeito do pedaço que eu tirei, do lado direito. Para que esse segmento aqui esteja em equilíbrio, eu tenho que colocar nessa face o efeito que o lado direito, que é o lado que eu tirei, que eu vou colocar aqui. Esse lado aqui, que estava junto, faz um efeito sobre essa face. Se eu tiro fora, vou substituir pelo efeito que ele faz, que é essa força aqui. Da mesma maneira, esse pedaço aqui faz um efeito sobre o outro lado. Se eu tiro fora, tenho que colocar o efeito dele aqui, para manter o equilíbrio. Então, esse pedacinho aqui cortado, também eu vou considerar em equilíbrio. Para garantir o equilíbrio, então, o somatório de forças em x, aqui tem que ser igual a zero. Pela componente aqui. Então, eu tenho essa equação de equilíbrio. Mas, lembrando agora. Agora, esse n de x é a tensão x do exame. E pela lei de Hooke, sigma x é e. x não x. Então, nossa equação de equilíbrio fica P1 mais AE, que é a tensão x, igual a zero. Vou mandar essa equação aqui com um asterisco, porque eu vou me referir a ela depois. Bom, qual que é a deformação sofrida? Agora eu estou colocando a minha equação em função do valor da deformação sofrida. Na outra aula também, a gente deduziu essa expressão, que é a deformação linear, é dada por DODX. Então, DU vai ser EYXDX, e pela lei de Hooke, posso substituir EYX, EYX, EYX sobre E, BX. Então, U é igual. P1, P1, P1. Nosso caso ali, menos P1, né? P1, 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 P1. Se eu tiver uma força concentrada agindo na extremidade da viga e nada mais, a força normal vai ser igual a F. Da mesma maneira que eu tenho aqui, então essa força normal trazendo para cá, eu vou ter, integrando du, integrando essa equação dos dois lados, eu vou ter uma constante que multiplica, que é uma reta, esse padrão de deslocamento aqui, que vai dar uma reta, é um caso particular que eu estou mostrando que ocorre quando F é uma única força concentrada na extremidade, é a situação que a gente tem aqui. Mas poderia eu ter um carregamento distribuído sobre essa barra, poderia ter peso próprio, forças de corpo envolvidas aí, e essa distribuição de deslocamento ao longo de X não seria uma reta. Então, no caso de ter uma distribuição de deslocamento dado por uma reta consistente com a nossa situação, e essa é uma reta consistente com a nossa disposição de deslocamento. Então, é um caso de ter uma reta consistente com a nossa reta consistente com a nossa reta consistência com a nossa reta consistência. Olha só. O deslocamento sofrido aqui na ponta, o 1, eu vou representar aqui. O deslocamento sofrido nessa outra ponta, eu vou representar aqui. Se eu tenho uma distribuição linear de deslocamentos, significa que eu vou ter isto aqui. E se é uma reta, eu tenho uma tangente constante. Eu vou ter isto aqui. Então, o campo de deformação que eu vou substituir aqui, eu vou assumir ele como sendo correspondente a uma distribuição de deslocamentos linear. Eu vou assumir que, sobre a minha barra, o campo de deslocamento vai ser aproximado por uma reta. Isso vai dar uma solução exata para o caso de ter as forças concentradas nas pontas. Mas se eu não tiver apenas as forças concentradas nas pontas, assumir essa distribuição de deslocamentos, isso vai ser apenas uma aproximação. Essa vai ser uma aproximação que vai estar embutida dentro do meu elemento de barra. Eu vou assumir essa distribuição de deslocamentos. E, assumindo isso, então, a deformação y-x pode ser dada pela diferença dos deslocamentos modais aqui em cima, sobre n. Então, aí eu vou... Nota que, por exemplo, se eu tivesse aquela mesma barra lá, se eu tivesse o mesmo deslocamento modal aqui, u1, e o mesmo deslocamento, u2 aqui, mas eu tivesse uma distribuição não linear, então, o ângulo... gama, digamos... Então, nesse caso aqui, não corresponderia àquela aproximação. Então, calcular a deformação desse jeito aqui, daria uma solução aproximada apenas. Mas... Não. 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 Essas duas equações aqui, A2 e A e B, estão reproduzidas aqui, mas da forma matricial. Esta matrizinha que foi colocada, vai ser a matriz de rigidez do elemento de barra, isso daqui é o vetor deslocamento do elemento, isso daqui é o vetor carregamento externo do elemento. Então, eu vou tentar dar uma interpretação, o que significa cada um desses componentes dessa matriz de rigidez. Se eu pegar a primeira equação, a primeira equação me dá essa expressão aqui. Eu vou assumir o seguinte, eu vou assumir que só o que você está fazendo? Você está generalizando a equação anterior, né? É, eu estou fazendo o seguinte, eu quero agora puxar mais de caminho limpo, isso, primeiro elemento, isso, isso, não, porque eu quero dar uma interpretação, e se eu pegar agora, esse elemento, e isso aqui no nó 1, cujo deslocamento é o 1, e no nó 2, cujo deslocamento é o 2, eu vou impor o 1 igual a 1, vou impor o 1 igual a 1, o que vai acontecer aqui? o que vai acontecer aqui? eu vou ter K1 1 vezes 1, mais K1 2 vezes 0, igual, vou colocar aqui um P1 asterisco, porque esse P1 corresponde a essas condições, tá? isso aqui, então, vai ser 0, e aqui vai dar K1 1 igual a P1 asterisco. Isso corresponde, então, essa condição foi que eu impor o 1 igual a 1, o nó 1 se deslocou 1 unidade, e o nó 2 ficou parado, tá preso aqui. Então, o K1 1, este elemento da matriz de rigidez, ele vai ter um significado, que vai ser a força necessária, aplicada no nó 1, para que eu possa ter esse padrão de deslocamento, para causar um deslocamento unitário no nó 1, e um deslocamento nulo no nó 2, tá? Isso é o que significa esse K1 1, tá? Fisicamente, essa grandeza aqui, ela é a força que precisa ser aplicada no nó 1, para ter um deslocamento unitário no nó 1, e isso vai estar relacionado com esses índices aqui, ó. Vamos ver? Então, a gente já sabe que isto daqui, ó, que é o K1 1, neste caso, é a força, este aqui, este valor aqui, é a força necessária, para causar um deslocamento unitário, um nó 1, e um nó 1 no outro. Isso significa que se tu tivesse um experimento, isso significa que se tu tivesse um experimento, e tu conseguisse medir, pegar uma barrinha, tá? e aplicar um deslocamento, deixar o nó 2 fixo, e aplicar uma força na extremidade, e medir a força necessária para provocar um deslocamento unitário, essa força, tu poderia trazer para cá, ó. Então, essa força corresponde a esse elemento aqui, esse componentinho. Ah, por outro lado, deixa eu ver aqui, tá, por equilíbrio, por equilíbrio, por equilíbrio. Então, vamos lá, agora para ter a segunda equação, essa equação aqui, K21, U mais K22, U2, igual, agora, a T2 asterisco. Impondo esse mesmo padrão de deslocamento, vai ficar K21 vezes 1, mais K22 vezes 0, igual a V2 asterisco. Então, abrindo a outra equação, a equação aqui de baixo, e aplicando o mesmo deslocamento que eu tive aqui, eu vou ter uma nova interpretação, que K21, é a força necessária que eu tenho que aplicar no nó 2, para ter um deslocamento unitário no nó 1. Então, eu já determinei, qual que é a interpretação desse, K1, e o K21, que é esse daqui, é a força que eu tenho que aplicar no outro nó, para ter o mesmo deslocamento. Ou seja, pelos índices, K2, J, K21, K21, A gente pode fazer isso agora, considerando, ou impor um padrão de deslocamento, é o 1 igual a 0 e o 2 igual a 1. A gente pode fazer isso agora. A gente pode fazer isso agora. Agora eu estou impondo o 1 igual a 0. E o 2 igual a 1. Então, o K12 é a força necessária para poder, aplicada no nó 1, para provocar um deslocamento unitário no nó 2. Então, isso aqui, essa aqui é a regra. A mesma coisa pode ser feita para o outro lado. Além disso, a gente pode, tendo determinado K1 e K21 na primeira etapa, eu não preciso fazer a nova análise do lado direito. Porque essa matriz aqui, ela tem que ser simétrica. A matriz de rigidez assimétrica. Então, se eu conheço o K21 por simetria, eu vou conhecer o K12. E, por equilíbrio, se eu conheço o K21, eu vou conhecer o K21. Essa daqui eu vou precisar fazer, o K21, 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 o K21. O K21, 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 o Então, aquela expressão que eu obtive com NU, substituindo-se K1 por Ea sobre L, aquele Ea sobre L corresponde a essa interpretação física aqui. E isso vai ser geral para as matrizes de rigidez que tu vai ver mais adiante, para a viga, também vai acontecer. Só que na viga, além de ter deslocamentos, nesse vetor eu tenho deslocamentos generalizados que incluem rotações. Mas o mesmo princípio vai valer. Eu vou ter uma rotação, vai ter uma força, um momento, os componentes aqui vão corresponder a um momento, por exemplo, necessário para provocar uma rotação unitária em tal grau de liberdade. Tem que aplicar uma força em um grau de liberdade para provocar uma rotação unitária em outro grau de liberdade, sempre relacionando força com deslocamento, ou momento com rotação. A rigidez tem essa definição, é a relação entre deslocamento e força, mas não necessariamente no mesmo sentido. Por isso que tem componentes. Isso daqui se chama a dedução, a abordagem direta, porque essa abordagem direta traz a interpretação física. O problema é que essa interpretação direta, ela fica prejudicada para elementos finitos mais complexos. Com essa abordagem direta, o pessoal chegou, os primeiros elementos finitos desenvolvidos, o primeiro artigo, que é um artigo histórico, do Clough Turner. Clough Turner, que é mais um autor que não me lembro. Mas eles desenvolveram toda a formulação deles com a interpretação física. Só que o método dos elementos finitos foi avançando, eles desenvolveram isso para barras e para painéis, membranas sujeitas também a tração ou cisalhamento. Mas quando começaram a ser desenvolvidos elementos finitos mais complexos, a abordagem, a interpretação do que significa cada um desses termos da matriz de rigidez, passou a ser difícil. Porque eu passei a ter graus de liberdade aqui, que não incluíam apenas deslocamentos. Elementos finitos mais complexos, eu posso ter graus de liberdade aqui, que correspondem à força, depende, tem pressão, tem várias formulações que impõem campos, além de impor um campo de deslocamento incógnito, eu imponho um outro campo incógnito simultaneamente. Eu formulo o problema para encontrar tanto o campo de deslocamentos como alguma outra coisa simultaneamente, e nesse caso, a interpretação das componentes da matriz de rigidez não é tão fácil. Então, essa abordagem, apesar dela ter esse apelo intuitivo, ela foi apenas uma abordagem histórica. Não se faz mais isso assim, se faz pela dedução, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, ou galer, ou mínima energia potencial, algum princípio energético que dá mais generalidade. E a gente pode desenvolver, vai acabar dando nesse mesmo resultado para barras, mas vai acabar dando um procedimento mais versátil. Claro. Certo, se você fosse fazer, Paulo, experimentalmente, você faria exatamente isso, você prenderia a barra no... Isso, exatamente. Se eu fizer isso... Abre, puxa e vê quanto é que ela desloca... É isso que eu quero dizer, exatamente. Se eu, experimentalmente, conseguir determinar, puxar e impor esse padrão de deslocamento e medir a força, a matriz de rigidez, aquele termo da matriz de rigidez ali, vai ser exatamente aquilo ali. Bom, e tu começaste com um caso particular, não é? Aquele caso que tu disseste era... Isso aí continua sendo linear, você vê a hipótese da linearidade... Linear, porque tu vai pegar, olha só, tu vai pegar uma barra, mas é um pouco mais geral do que aquilo que tu escreveste antes. Que agora tu desse nome, porque aqueles coeficientes que têm valores explícitos em termos de L, de 1 e 2. Sim, isso daqui vai valer para qualquer matriz de rigidez com uma formulação baseada em deslocamentos. Para elemento de barra, para elemento de viga que tu vai ver, essa interpretação também vai ocorrer. Lá, quando eu coloquei nomes, quando eu coloquei módulo de elasticidade, comprimento, aquilo é a força necessária para uma barra. É para o elemento de barra, já está particularizado. Para a viga, a componente K1 vai ser diferente, vai ter outra expressão. Mas ela vai continuar sendo a força que eu preciso aplicar na viga, no grau de liberdade 1, para ter um deslocamento unitário no grau de liberdade 2. Só que na viga, o grau de liberdade pode ser deslocamento ou rotação. Essa é a necessidade de escrever essa forma geral. Exatamente, só para escrever uma expressão válida para diferentes tipos de graus de liberdade. que mostra o que significa. Relaciona isso com algum sistema da matriz de rigidez com alguma coisa que pode ser medida fisicamente. Dá uma intuição. Isso faz com que você possa determinar esses termos utilizando um método experimental ou utilizando qualquer procedimento. Por exemplo, em Viga, eu posso determinar o deslocamento que ocorre em um determinado ponto, utilizando o teorema de Castigliano, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, eu posso utilizar a equação da linha elástica, tem uma série de ferramentas que me permitem calcular o deslocamento de um ponto. Então eu posso utilizar qualquer ferramenta dessas e dar a interpretação. Se eu calcular o deslocamento ou a força necessária para aplicar um deslocamento unitário num grau de liberdade e todos os demais nulos, isso vai ser o componente da matriz de rigidez. Nota que aqui no elemento de barra eu só tenho dois graus de liberdade. Tendo um grau de liberdade, que é o deslocamento na direção do eixo, e aqui também o deslocamento na direção do eixo. Então eu imponho um, o outro é zero. Mas em elementos que têm mais graus de liberdade, eu tenho que impor um deslocamento unitário num grau de liberdade e todos os demais nulos. Isso tudo é bem vivo, tá? A sequência disso daqui é montar a matriz de rigidez que a gente viu que trabalha, então, aquilo ali. Isso aqui é a matriz de rigidez. Isso aqui é o deslocamento do elemento. Isso aqui são os carregamentos externos do elemento. A sequência seria... A sequência seria... A sequência seria... Obrigado.